Bom, vamos dar início a esse espetáculo, trazendo para vocês essa merda que sou eu mesma, Suzy Brasil. Introduz-te aí. Meu pai de santo é tudo, mas o santo sem pagar Entrei para o robô que não tinha pra pragar Bebi banho de amor e corri pra vuitar Meu pai ficou cuda e resolveu me castigar Meu pai é o uó Entendeu lá no robô Ainda não para com essa coisa de tijabuqueira Ainda bem que eu sou adventista do sétimo dia Meu pai é o uó E vai pensar no que não é Vai a cor Vai a cor Vai a cor Resolveu me abandonar Agora eu tô fuzada e não consigo incorporar Saramá meu pai Venha me descarregar Quem mandaria é jo O banda é o uó É o uó É, o uó Pai 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 Vai a cor, vai a cor, vai a cor Vai a cor, vai a cor, vai a cor Vai a cor, vai a cor, vai a cor Fugir lá no terreiro e não quero mais voltar Comprar o limpeza, o senhor, o beiradinha Me batizar nas sapas, na piscina, me afogar O beiradinha é uma batata, vou assar Aleluidão, tadíssimo é bom Ai, eu vou te exorcizar, sai desse corpo e sai Sai desse corpo que não te fez, queima, queima Olha como estão, hein? Cuidado, perfeito, estupam Vai a cor, vai a cor, vai a cor Vai a cor, vai a cor, vai a cor Vai a cor, vai a cor, vai a cor Vai a cor, vai a cor, vai a cor O beirão de descarrego é o que vou aproveitar Sai de mim, encosto, tá amarrado, vai queimar Cuidado, meu testemunho, que isso não foi legal Direito a pomba, gira na frente do pessoal Vai o que tu me maras Traz-me um abraço Abaou 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 Abaou